Música Olá, hoje vamos falar um pouco sobre investimento público, a capacidade do Estado de gerar recursos, tributos e também de gastar. Para falar sobre esse assunto nós trouxemos aqui o economista Orlando Calimã que é uma pessoa que já teve uma passagem grande pela vida pública, como secretário de Planejamento, hoje é diretor do Instituto Futura e também vice-presidente do movimento Espiritismo em Ação. Como se gasta o dinheiro no Brasil hoje? É, na verdade quando a gente olha a forma como o próprio orçamento é elaborado, a chamada estrutura, a arquitetura orçamentária brasileira, é o arquitetura, eu diria o seguinte, para ser decifrada. o cidadão comum ele não tem condições de entender e ler um orçamento, já começa esse o grande problema. De alguma forma ele ainda mantém a estrutura que foi inventada na década de 40 pelo governo americano, essa distribuição, por exemplo, do orçamento em funções, tem lá toda a hierarquia de rubricas e acaba você se perdendo e até difícil de você saber o que é investimento, o que não é investimento, o que é custeio. Você consegue ver isso nos grandes números quando você já tem os gastos já, vamos dizer, efetivados. É, começar por essa definição, o custeio, por exemplo, diz aí para o telespectador o que é o custeio. É, o custeio é o seguinte, uma coisa é um investimento, faz uma escola, a outra coisa é você contratar o professor que vai dar aula, esse aqui é o custeio, ele permanece. Então, você constrói uma escola, você, vamos dizer, uma escola custa 20 milhões de reais, o do investimento. O custeio, normalmente, quase que equivale a um investimento, mas só que ele é anual. Vamos dizer, o hospital é... O desembolso é permanente. Exatamente, aí é um desembolso permanente. Na verdade, você amplia, o hospital é a mesma coisa, você investe num hospital, equipa o hospital, isso nós chamamos investimento, ele é fixo, ele é um ativo real, permanente, ele tem uma vida útil mais longa e o custeio é aquilo que você vai gastar para usar esse equipamento que está ali. Então, você vai pagar a limpeza, você vai pagar a luz, vai pagar a água, vai pagar se é professor na escola, se é no caso do hospital, o médico, a enfermeira, etc. Isso nós chamamos de custeio. Ele acontece continuamente. É, isso tudo pago com o dinheiro que é da nossa contribuição, né? É, aí é... O que acontece? Quando a gente olha para o governo, o que o governo faz? De um lado, ele arrecada, ele tem lá os instrumentos de arrecadação. São vários tipos de tributos. É uma complexidade enorme a nossa tributação brasileira. Aliás, o nosso sistema tributário é um... Talvez seja um dos mais complexos do mundo, mas além da complexidade, você tem, eu diria o seguinte, é a ineficácia que contém, que está contida nele. Você tem, por exemplo, você tem tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. A própria Constituição define. O governo federal, por exemplo, ele cobra tributos do tipo IPI, IOF, PIS, COFINS, Imposto de Renda. Você tem os chamados impostos indiretos, que, por exemplo, o PIS, COFINS é indireto, porque quem recolhe, por exemplo, é a empresa da qual você comprou, vamos dizer, no começo, você comprou uma geladeira, quem vai pagar o governo é o dono da loja, que vendeu a geladeira. Lógico que vai estar contido, no fundo, no fundo, indiretamente, é você que vai pagar, é o comprador. Então, nós chamamos isso de indireto. E o direto é imposto de renda. Imposto de renda, você paga em cima daquilo que você recebe. Mas aí começa um dos grandes problemas que nós temos é que, inclusive, comparando com outros países, o nosso sistema tributário, ele é extremamente prejudicial, inclusive, às pessoas que menos participam da riqueza produzida, ou seja, quem recebe menos renda. Porque a carga maior do imposto é chamado imposto indireto. Ele está contido no macarrão que você está comprando, no café que você está comprando. É aquele imposto que você não vê. Você não vê. Você come um posto no fundo. O macarrão, vamos pegar um exemplo. O macarrão. Sabe qual é a carga tributária do macarrão? É entre 38% a 40%. Vamos pegar a cachaça, tomando uma cachaçinha, ele está pagando 83% para o governo. Cerveja também, fiquei sabendo. Cerveja é um pouquinho mais baixa. Não, 80%. É 80% também, né? Uma década, não, cervejeira. É, deve ser isso mesmo. É, há pouco tempo. Aí você pega até outros alimentos, arroz, vamos dizer, os naturais, ainda nem tanto. Mas todos os industrializados têm uma carga tributária acima de 10%. É energia elétrica, né? É energia elétrica. É energia elétrica. Você paga 25%, 27%. Ela é 27%. A gasolina. A gasolina. A gasolina chega a 53%, eu acho. Então, o governo, ele arrecada de um lado, e aí, e o pior, porque você tem imposto que é o Estado que arrecada, o ICMS, por exemplo, e o parte do governo federal, imposto de renda, tem IPI, IOF, que se você está pegando financiamento num banco, um crédito no banco, você está pagando IOF, enfim. E você tem o município ainda. Mas se você soma isso tudo, isso equivale a 37% de toda a riqueza produzida no país. É, chegamos agora, em agosto, a um trilhão. Um trilhão. Você tem um PIB aí que está chegando a 4,8 trilhões, quase 5 trilhões. Então, dá um... Então, dá quase 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. É, exatamente. Um pouquinho mais de 2 trilhões de dólares. Agora, você imagina que no passado, a nossa carga tributária, só pegar dois pontos no tempo para comparar, em 93, 1993, nossa carga tributária era de 23% do PIB. Ou seja, o equivalente a 23% do PIB. E hoje, você está com 37%. Quer dizer, tirar dentes agora, ele fica muito chateado. Exato. É o quinto. É um pouco isso. Porque, se você tivesse a contrapartida dessa massa que é arrecadada do lado de cá em serviço, em qualidade de serviço, ela não teria tanto problema. O problema é que você tira 37% da riqueza produzida e, quando você vai usar essa riqueza, parte dessa riqueza aqui, você usa mal. Porque o custo do serviço provido pelos entes de governo, que representam os governos, é extremamente ineficiente. São altos e não atingem normalmente a população. Como que esses recursos são aplicados normalmente? Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Fique conosco.